Fala bacharais do Butikin, sejam todos bem-vindos, vamos começar então hoje aqui o nosso lugar de continuidade, a nossa gameplay, com o nosso modo carreira, o My Team, e hoje vamos com o nosso segundo episódio no GP do Bahrein, então eu vou entrar aqui no jogo, então eu vou entrar aqui, vou ver se tem alguma coisa para mexer, com relação a configuração e tudo mais, e aí a gente vai, e aí eu tenho um livro, eu vou pular, obviamente, e aí eu vou direto para a qualificação, então vamos ver se tem alguma coisa para a gente mexer, atividades, deixa eu ver, instalações, pontos, inquietos, eu acho que não temos nada, então vamos fazer o seguinte, vou avançar o tempo. Vá para a tela de atividades para ver o que temos disponível. Vamos ver, vamos para a tela de atividades. Enfim, está mandando eu ir para... Sou totalmente cru nesse negócio aqui. Bacharais, vocês não sabem o que eu fiz, eu corri, fiz a corrida, coloquei para gravar aqui na minha facecam, aqui no caso, né, e eu percebi que o meu OBS, a gravação está sem áudio, eu não tinha, eu tinha colocado o microfone no mudo, ali, no meu OBS, então eu gravei a corrida toda, falando, comentando, sem a minha voz sair. Então, por conta disso, eu vou colocando, ó, não tem como correr de novo, né, então eu vou, eu vou gravar minha narração em cima aqui. Eu vou assistir minha corrida e vou gravar minha narração em cima, certo, pessoal? Peço desculpas aí por esse erro também na questão do vídeo. Valeu, abraço. Bom, uma outra coisa também, que eu tenho que falar, que é o seguinte, a classificação não gravou, eu não gravei a classificação lá no, no, no Playstation. Mas, largando em último, mas eu juro que eu não errei. Vamos para a largada, vamos para a largada. Olha aí, ó, eu até larguei bem, eu larguei bem até. Consegui fazer umas ultrapassagens, ali, falei, hoje eu se consagro. Olha, olha, quase, olha aqui daí, ó, eu acho que eu já, olha lá, já, toquei ali, eu falei, eu já tomei, eu tomei um monte de avisos, de polícia, de, de, da direção de prova, ali, mas, eles só avisam, não me puniram nenhuma vez. Olha ali, olha ali, o Grosjean, ó, brigando com o Grosjean. Eu andei no meio desse aqui. Olha lá, eu já tomei, já tomei outro aviso, né, mas, só o aviso tá tudo certo. Aí, fui para cima do meu companheiro de equipe. Olha aí, ó, olha outra passagem, ó, peguei o vácuo, peguei o vácuo, ele me fechou, ó, e eu sou, eu sou chefe dele, e o cara tá me fechando desse jeito. E, foi, foi, não foi, não foi, não foi. Mas, ó, décimo sétimo tal, né, toalhino, bolo. Ó, mas vocês viram que eu já, ó, já dei uma evolução, ó, no sentido assim, ó, eu tirei lá o, o negócio da pista, lá, aquele, Aquele traçado lá, que te mostra, lá, como é que você deve frear e tal, ó, já arranquei aquilo lá, ó, entendeu? Aí, ó, já errei, já errei, também, ó. Grosjean, me passou. Eu vou dar o truco, hein, vou dar o truco. Calma, Will, calma, Will, não vai na, 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 na. Ó, ó, lá, ó, sem DRS, hein, sem DRS, hein, pra passagem raiz. Roda com roda, né, ó, lá, ó, não passei, tá, mano, filho da mãe. Eu lembrava, eu não lembrava disso, hein, que que eu tivesse passado. A UDES, ó, pela chuva fora da pista, causou uma colisão com o Magnussen. Quem, cara, é, é, foi eu que fazia uma colisão com o Magnussen? Ó, hein, gostei, hein, ó, ó, viu o DRS. Botão de ultrapassagem. Nenhum assim não deu. Mas eu, 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 vou falar assim, eu gostava de pegar ele sempre nessa curva, assim, ó, nessa curva aqui, ó. Que eu sempre, que eu, que eu, que eu, que eu achava melhor ultrapassar. Ó, mas agora não vai no barro, ó, agora vai, hein, agora foi, hein. Aí, motor Honda. Olha só, cara, passei. Ah, agora passei. Ah, tá louco. Bom, vamos pegar o companheiro, né. Engatei o neutro, né, nada. Me empolguei tanto que engatei o neutro, olha só, que louco bom, hein. Pausei uma colisão com o Mazepan. E eu reclamei ainda, né. Um, o Giovinazzi me passou. Eu, eu, eu não entendo isso. Como que eu causei uma colisão com o Giovinazzi? Nem elei no Giovinazzi, cara. Esses caras são delíquios. Deve ser o Manoel Pirro, esse, assim, comissário aí. Tá louco. Pra vai, hein, pra vai, hein. Pra vai, hein. E aí, 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 aí. Batindo o meu companheiro. Essa aí eu lembro. Ai, cara. Me empolgo demais com essas coisas, cara. Não tem que aprender a fazer isso. Eu mesmo me, 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 me prejudico, né. Pelo menos consegui chegar de novo, ó. Só que essa, essa primeira curva, cara, eu sempre... Ai, eu lembro. Você erra ela, cara, você perde um tempo, caramba. Essa cura também, ó, eu sempre errago. Eu tô ali, ó. Eu tô ali. Penúltimo. Mas eu tô ali, ó. Eu falo que nesse começo de corrida, assim, ó, foi, foi, foi mais divertido do que na Austrália. Quando eu tava ali, ó, no, na Austrália, eu já fiquei lá pra trás, né, já fiz cagada lá no cara. Esse aqui, pelo menos, tá um pouco mais divertido. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E aí, ó, aí eu fiz a cagada. Aí eu fiz a cagada. Tirei meu companheiro de equipe. Tirei meu companheiro de equipe. Dessa aí. É. Vocês já comentam aí, vocês acham que eu deveria tomar uma punição? Não tomaria uma punição. Eu não sei, eu não sei se tem como configurar isso, a questão do rigor da direção de prova, nas avaliações, mas... O que vocês acham? Eu deveria ser punido ou não? Por ter tirado meu companheiro de equipe. Aí, já começa. Essa aí, você errou essa aí, cara. Você ferrou. Olha aí, ó. Mais uma vista. Olha lá, eu tô em décimo primeiro, né? Porque o pessoal foi pro box. Eu acho que eu cheguei a andar em décimo nessa corrida aí, uma hora. Eu falei, ó, pelo menos eu andei um pouco na zona de pontuação. Eu acho que eu já me peguei. Eu acho que eu já não tenho dia. Eu acho que eu acho que eu sei. Eu acho que eu tenho. o chifre vem pra cima, o chifre vem pra cima, o que não, cara, eu acho que agora andei ela, agora eu fui para subir, o Giovinazzi foi pro boxe, andei lá, em décimo, olha lá, oh, oh, nono, olha, achei que andei nono, só um pouquinho né, porque eu já errei aí, acho que eu me empolguei, nossa, tô na zona de pontuação, e ele meCHou, mô, possamos ali, não, ele está mechou, não sai i zelf, não sai? Opa, olha lá o Ocon, o Ocon, motor Renault, ainda bem que eu escolhi o Honda, vamos ver Verstappen tá atrás de mim, ó, tô segurando o Verstappen aí, ó, tá bom, tô bom pra caramba Minha asa aqui, curada, mas daí, olha aí, eu bati no sucesso Bati no sangue, coitado do sangue, e aí, e aí é o seguinte, e aí comecei, depois disso aí, na verdade ainda depois teve uma outra, vocês vão ver aqui, ainda faço uma outra cagada ainda, e aí o final de corrida foi péssimo Mas aí, depois disso aí Essas, essas ultrapassagens assim, eu tenho que, eu tenho que me empolgar menos O Playstation, às vezes ele para de gravar no meio, assim, então perde um trechinho Eu não sei se tem, eu não sei se tem como configurar isso lá na questão do, 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 das configurações Se tem um tempo máximo que ele grava, e aí ele para, porque ele, na outra corrida ele também parou, ele parou um tempinho ali, de gravar, e não sei, não sei porquê, aí ó, E aí eu já dei, e aí eu já fiz cagar, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e depois que eu bati no sangue ali, cara, eu já, eu vou falar assim, eu também, eu tenho que confessar assim, ó, eu dou, esses caras que fazem gameplay aí, que fazem corridas longas assim, olha, tem que tirar o chapéu, porque esse negócio cansa, viu, cansa pra caramba Eu tava, eu gravei, fui correr assim, depois, ó, foi ontem, né, segunda-feira, depois que eu fiz a live do botiquim, depois que eu fiz o café com velocidade, aí eu fui fazer a corrida, então, eu tava bem cansado, e nesse final de corrida, meu Deus do céu, aí eu comecei, vocês vão ver que a partir de agora, eu começo a errar um monte, eu erro até ali, até a minha batida com o meu companheiro ali, até que, beleza, mas depois dessa do Sainz aí, o negócio vocês vão ver que a partir de agora, meus amigos, a partir de agora o troço fica feio, ó, já na saída do box, aí eu já começo a perder referência, essas últimas quatro voltas, show de horror, show de horror, vocês vão ver ó, já freando, tudo errado, já, já fica um negócio, um, duro de assistir, assim, sabe, vai lá, ó, ó, aí a gente já começa, meu Deus, olha só, errando, errando, assim, lugar, ó, olha só, totalmente fora de, totalmente, perdi, perdi totalmente a referência das, 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 das curvas e de tudo ali, mas eu falo, eu tava, eu tava cansado, tava cansado, eu nunca imaginei que eu fosse, esse, esse, isso fosse cansar, realmente, a minha perna, que, nossa, minha perna tava, 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 tava doendo mais minha perna do que meu braço, perna esquerda, principalmente, é, sou um cara sedentário, né, mas ele tá, não, pô, uma caminhada com os cachorros, tudo, né, mas, cara do céu, olha lá, ó, de novo, ó, meu Deus, que coisa horrível, não devia nem publicar isso, não devia nem publicar isso, mas, não tem que publicar, né, porque, quando eu for campeão, mas eu falo, olha só como é que eu era, no começo, mas, essas últimas voltas, assim, eu tava, meu Deus, torcendo pra acabar, ó, olha lá, totalmente errando, errando tudo, aí, olha isso, gente, meu Deus, quase fui lá, quase fui lá, bater, olha, coisa feia, olha, totalmente, perdi totalmente a, as referências, perdi totalmente a concentração, olha, é isso, gente, meu Deus, eu devia ter assistido isso, na hora, na hora, não parecia que tivesse sido tão feio, assim, olha, meu Deus, que show de horror, olha só, ele foi indo muito cedo, e aí e O que é isso? Meu Deus do céu, coisa feia, essas últimas horas realmente está de doer, né? Mais duas ainda, mais duas voltas ainda para aguentar essa coisa feia. Meu Deus do céu, olha Bacharel, se você chegou nessa parte do vídeo, conseguiu assistir até a sua parte de mim, mesmo vendo essa coisa horrível, comenta aí, Will, piloto do dia. Só para eu ver se você conseguiu chegar até essa parte, porque, meu Deus, que coisa horrível. Cuenta aí, Will, piloto do dia. Cara do céu, olha isso, gente, coisa horrível. Início de pista, tudo aí, aí já ferrou tudo, né? Já estava, assim, num nível totalmente... Porque, assim, ainda mais assim, eu já estava cansado e andando sozinho, eu estava fazendo uma carreira de piloto, né? Começando na Fórmula 2 e tal. E tem pistas, assim, que eu estava preferindo andar atrás de alguém do que andar na frente. Porque, quando eu ando atrás, você consegue seguir o cara, né? Agora, quando você está assim, olha, e eu já estava meio cansado, eu estava perdendo totalmente as referências. Última volta, última volta. Quase tomei uma volta, está vendo? Eu abri na última volta, o Bottas ganhou lá. O Bottas ganhou de novo, hein? O Bottas, pelo menos aqui, ele está, olha, liderando o campeonato. Ele estava ganhando na Austrália, ele ganhou aqui. E eu estava lá, olha. O Bottas, eu quase tomei uma volta. Bom, os pessoal já estão só soltando rojão. É, fogos de artifício ali e tal. E eu lá ainda, fazendo a volta. Fiasco, né? Mas, olha, pelo menos eu não rodei. Eu bati meu companheiro, quase rodei. Não, eu rodei, né? Eu rodei, é verdade. Eu achei que ia jogar. É, não foi uma rodada. Não foi uma rodadinha, né? Tá bom. Mas tá bom. Vamos ver se eu consigo, nas próximas etapas, melhorar. Mas é que assim, essas pistas da Austrália, eu até jogava jogos de corrida, eu jogava o Grand Prix, na série Grand Prix, Grand Prix 4, principalmente. É, e lá não tinha essas pistas, né? Bahrein, acho que a próxima também, acho que a Vietnã, é, a Austrália tinha, mas não tinha tão muita coisa também. Ah, mas eu completei a corrida. Não, e agora vocês vão ver, e agora vocês vão ver, ó, acho que não, vai ser só agora. Olha lá, ó. Ah, vigésimo. E eu ganhei de piloto do dia. Como que eu ganhei de piloto do dia, gente? Do céu. Olha aí, ó. Tá vendo? Até o próprio jogo, ele reconheceu o meu esforço. Valeu, Bottas. Só aí mesmo, hein, Bottas. Só no videogame. Você ganha, sim. Muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos meus. Olha o Bottas, olha aí, ó. Só no videogame mesmo, hein, Bottas. Só no videogame. Olha lá, ó. Eu, ó. Ganhei de piloto do dia, cara. Esses caras tão doidos, rapazes. Esses caras tão doidos. Olha, essa é a repórter chata aí. Hoje não foi um dia muito bom. Não tem nem um pedaço do dia aí, ó. Chupa. Você deixou muita tinta nas paredes hoje. Foi difícil manter a aderência ou calculou mal algumas coisas? Olha lá, eu respondi, ó. Não me lembro de ter batido, ó. Você tem algo a dizer sobre as prisões? É, eu coloquei. Deixa eu ver aí. Não foi de propósito. Sim. Ele pisou o fundo e o carro respondeu. É isso aí. Pode achar. E aí, ó. O que eu fiz? Eu, depois da corrida, eu comecei a mexer nas coisas, né? Acho que eu fechei um patrocinador. Fiz algum desenvolvimento. Coloquei atividade e tal, né? Eu sempre vou fazer isso depois das corridas, né? Quando chegar no próximo vídeo, já é... Eu já entrar pilotando, já. E aí, ó. E aí, ó. Olha, ó. As atividades e tal, o que eles pedem pra fazer. Então, eu coloquei essas paradinhas aí, ó. Eu foco no setor, coloquei publicidade, todas essas coisas aí, ó. Eu fiz tudo. E, ó. Vocês vão ver, ó. Já fui enchendo tudo a semana ali. Publicidade e tal. Eles tinham um diazinho de folga, pá. E vamos pro final de semana, né? Mensagens, né? Dando uma olhadinha nas mensagens e tal. Em comparação de desempenho, né? Falando que eu tô na frente da Williams. É uma grande coisa também, né? É... E aí, ó. Vou avançar o tempo e tal. Imagens. Tá, tudo certo. Ó, daí eu tô conseguindo, ó. Agora, estamos numa posição em que podemos atrair um novo patrocinador pra equipe. Vá pra aba corporativo e selecione a tela patrocinadores pra escolher quem devemos apoiar. E aí eu fui os patrocinadores e escolher o novo patrocinador. Mas antes, já vou me despedindo de vocês aqui, pessoal. Agradeço a todos vocês que assistiram e ficaram até o final. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar seu like, deixar seu comentário e se eu merecer ser punido ou não e tudo mais. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Até o próximo. Tchau.